Canal Black School, novamente aqui com o nosso amigo Gustavo Almeida, um clássico, já está virando clássico do canal, inclusive, no último treino que a gente filmou, foi lá no Roldan, treino de ombro, você estava falando exatamente das suas perspectivas competitivas nesse ano, você falou dos campeonatos que você ia participar, esses campeonatos já passaram, e como você foi? Primeiro campeonato que foi o Muscle Contest etapa São Paulo, foi a estreia no ecoturismo Classic Physique, nunca tinha ido, vim com o terceiro lugar, categoria tinha mais de 30 atletas, excelente, aí o segundo campeonato foi o Arnold Classic, 18 atletas, vim com o top 6, muito bem, e agora até o final do ano? Aí agora eu estou fazendo um off-season bem curto, já vou entrar em preparação para o Muscle Contest etapa Brasil, e já vou para a Olímpia também amador. Ah, que ótimo! E uma coisa interessante nesses últimos campeonatos é que nós descobrimos que você cresceu, né, de uma forma assim, espetacular, porque você sempre mediu 1,73 na FBB, chegou na NFC, você cresceu, né, mediram você 1,74, não é isso? 1,74 e de um campeonato para o outro ganhei mais meio centímetro. Você está crescendo para todos, inclusive para cima, né, está em idade de crescimento ainda, né, segundo o pessoal da medição da NFC, muito bom, está bom, está ótimo. Agora eu estou fazendo essa gozação pelo seguinte, nós, né, enquanto equipe treinador e atleta, né, se bem que nesses últimos campeonatos eu ajudei só olhando, né, só de longe. A gente sempre se preparou para aquele limite de peso para 1,73, que é quanto? De 82 quilos. 82, né, e só nós dois sabemos o quanto é difícil para você baixar para esse peso, sendo que como você cresceu na NFC, você poderia ter entrado com quanto? 86 quilos e eu já estava com esse peso batido há duas semanas antes do campeonato. Muito bem, se você não sabia que você tinha crescido, né, se só pesar você não media. Muito bem. Tá bom, eu sugiro que você continue crescendo, então. Exato, eu vou contar com 80. Muito bem, tá bom, nós vamos fazer um treino aqui agonista-antagonista, treino de bíceps e tríceps, como um aquecimento aqui, nós vamos mostrar uma sequência rápida de abdominais, tá? Então, por favor, deitadão aqui, cabeça para cá, assim eu consigo dar uma geral no corpo todo dele com essa sequência que eu vou pedir. Vamos fazer uma tricete, tá? Põe as mãos aqui no ombro, isso, os pés em cima. Você faz um movimento de meia contração, mas não vindo para cá, como se você quisesse encostar o nariz no teto, o cotovelo no teto. Faz. Solta todo o ar pela boca. 2, 3, vai mais, 4, 5, vem, 6, 7, não é para cá, 8, para cima, 9, 10, 1, 2, vem, 3, vai mais, 4, 5, forte, 6, 7, faz, 8, 9, 10. Aí, pula para a ponta do banco, isso, segura atrás, aí, desce aqui, sobe, 1, 2, 3, desce mais aqui, vai, deu, 4, 5, 6, vem, 7, 9, 8, que mobilidade, 9, 10. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, eu ainda recebo para isso, segura lá atrás, segura, isso, puxa os dois joelhos e estende como se quisesse empurrar, 1, 2, vai, 3, isso, 4, você, 5, vem, 6, faz, 7, e, 8, isso, 9, vem, 10, e, 1, empurra como se fosse um leg press, 2, 3, mais, 4, isso, 5, força, 6, 7, vai, 8, 2, 9, que vergonha, nossa, que vergonha, 60 movimentos, acabou o treino, pode ir para casa, calma, respira, respira, agora falando sério, né, falando sério, nós vamos, eu vou mandar aí para edição do vídeo, as fotos de você competindo, né, com aquele abdominal fantástico, que você apresenta nas competições, né, já está para sentar ou não, então, assim, está dando cãibra? Da sua competição para cá, passou-se quanto tempo, 3 semanas? 3 semanas. Você aumentou quantos quilos? 12 quilos. Sem ar, né, 12 quilos, tá, e quando você está, quando você está se preparando para a competição, a sua rotina de treino de abdominal, qual é, o quanto você faz abdominal, ou você não faz, por incrível que pareça? Eu não faço. Não faz? Justamente porque eu tenho muita câmera. E apresenta aquele abdominal naquele dia, né, daquele jeito empedrado, você vê que, assim, a sua própria genética e os exercícios de musculação que você faz, já são suficientes para você desenvolver aquela musculatura abdominal, né? Quer dizer que uma trissete já deu cãibra. Já deu cãibra? Já está dando, já está contraído aqui, já. Estou esticando aqui. Muito bem, vamos tentar fazer mais uma? Vamos. Ou não? Vamos. Tá, você vê que esse exercício aqui é uma excelente sequência para abdominal, uma série rápida, e você vê que você já está suando, né? É uma série que serve como aquecimento quando você vai fazer esses treinos agonistas-antagonistas. Quando vai fazer peito e costas, quando vai fazer bíceps e tríceps, essa é uma sequência boa para aquecer o corpo todo. Você está vendo que aquece o corpo todo, né? Vamos lá. Isso. Vai lá. Trissete. Um, dois, três, quatro, vai. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, vem, 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 vem. Vai. Vamos ver. Um, solta o ar aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Controla. De novo. Um, dois, três, quatro. Vem. Cinco mais. Seis, sete, oito, nove. Aí, nossa senhora. Eu deixo seu treinador muito feliz. Isso. Segura atrás. Muito bem. Vem. E um, aí, dois, forte, três. Ótimo. Um, quatro, cinco, seis, sete. Empurra. Oito, nove, dez. Vai. Um, dois, três, quatro. Forte. Cinco mais. Seis, sete, oito, duas, nove. E aí. Os teóricos e fisiologistas de plantão podem implicar bastante com tudo isso que a gente está fazendo, né? Calma, 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 calma. Só que a intenção aqui, eu vou fazer só duas séries. Seria uma, três, sete, né? Três séries de combinação, três exercícios. Mas eu vou fazer só duas porque a intenção aqui é só alongar, né? E por incrível que pareça, como podem ver nas fotos aí que vão ser editadas junto com o seu vídeo, para ter um abdominal definido e musculoso, não adianta se matar fazendo mil abdominais por dia, que não é essa a solução, né? O negócio é treinar pesado, ganhar densidade corporal. Então, faixa abdominal você usa também, não? Não, né? Nunca viu. Nem eu. Então, vamos ver. Vamos começar aqui. Primeiro exercício da sequência. Rosca direta no cabo. Em super série com o tríceps puley. Pode começar aqui. Rosca direta. Mais ou menos 12 movimentos. Forte. Aí. E? Aí. Soltou. Em cima. Vem. Pé na frente, outro pra trás. Embora. Quatro. Você. Cinco mais. Ss. Faz. Cinco mais. Onze. Doze. Quinze. Vai. Aí. Isso. Deu. Continua. Doze embaixo. Vai lá. Vou fazer três. Sem parar. Vão ver. Um. Isso. Dois. Embora. Três. Quatro. Cinco. Vem. Seis. Sete. Faz. Oito. Nove. Dez. Isso. Dois. Aí. Trocou. Em cima. Dois. Vem. Três. Mais. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sem jogar. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Mais. Aí. Deu. Isso. Embaixo. Última vez. Três. Forte. Embora. Quatro. Faz. Cinco mais. Oito. Nove. Dez. Duas. Onze. Dois. Aí. Em cima. Isso. Parece fácil, né? Dois. Vai. Mais. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Bora. Última. Parabéns. Maravilha. Para aquecer foi ótimo, né? Vamos usar aqui na primeira combinação, esse crossover aqui. É bom que aqui a gente tem dois exemplos bons, né? Esse crossover afastado aqui, essa máquina é muito boa para fazer essa combinação que nós vamos fazer. Diferente dessa nova versão, porque apesar de ser mais moderna, ela não tem a virtude necessária para que a gente faça esse movimento aqui, né? Essa sequência. Então, primeiro, a mosca cruzou. Eu chamo ele de mosca cruz. É errado, certo? Rosca o quê? Cruz. É crosse cruz. Vamos ver, com quanto? Será? Muito? Eu acho que... Vamos ver. Tá os dois lá? Tá. Então, círculo da mão. Vai. Ih, beleza. De novo. Dois. Três. Você. Quatro. Cinco. Vai. Seis. Vem embora. Sete. Vem, vem. Oito. Duas. Sétima. E... Vem, vem. Aí. Soltou. Você vem para cá. Vamos fazer um tríceps overhead. Pé na frente e para trás. Aqui. Faz. Pesado ou não? Faz. Um. Embora. Dois. Ó, volta lento. Três. É aqui que você tem que sentir. Quatro. Só você. Só você. Cinco. Faz. Seis. Mais. Embora. Oito. Embora. Duas. Última. Já acertei as duas cargas? Ou no tríceps pode ser um pouco mais? Sim, pode ser um pouco mais. Um a mais no tríceps, né? O tríceps está bom, não está? Está bom, mas tem que ajudar. Muito bom. O tríceps está bom. Excelente. Bom, treino agonista, antagonista. Visando concentração do fluxo sanguíneo no local. Então, aqui, mais do que nunca, descanso o mínimo possível, né? Só realmente o translado de um exercício para o outro. Vamos ver. Bora. E? Um. Você. Dois. Isso. Três. Segura. Quatro. Cinco. Vem. Três. Três. Sete. Oito. Duas. Última. Muito bom. Excelente. Faz. Dois. Vem. Três. Quatro. Cinco. Vem. Seis. Embora. Sete. Oito. Vem. Nove. Duas. Última. Você. A carga é essa, né? É. Última. Vamos lá. Bora. Vem. 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 Solta. Dois. Dois. Quatro. Seis. Seis. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Última. Excelente. Vem. Acabou. Vem. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai, 9, última. Que delícia. Já pegou, né? Vamos lá, primeira sequência finalizada. Segunda combinação da sequência, agonista, antagonista, bíceps e tríceps. Rosca e Scott, tríceps, testa. Essa Rosca e Scott aqui é aberta, hein? Tá? Esse ângulo é um pouco diferente, vamos ver. Vai, quero ver. Isso, desce devagar. 2, sustenta, vem. 3, isso, não relaxa em cima. Vai embora. 4, forte. 5, isso, vem. 6, aí, já sentiu, né? Vai, vai, vai. 7, desce. 8, vem. 9, última. Aí, isso. Aí, cabeça aqui. Está aberta também. Você se lava o cabelo. Isso. Faz como se você quiser se me acertar. Contra a sua presença em cima. Aqui, ó. 2, aí. Vem, ó. Está despencando. 3, isso. 4, embora. Vai, você. 5, e... 6, mais. Vem, vem. 7, força. Vem, vem. 8, isso. Faz, faz. 9, e... Aí, segura. Tá bom. Isso, soltou. 30 segundos. Excelente. Aqui não dá para fazer na fadiga extrema, né? Olha o pump. Um clássico. Um clássico. Está crescendo tanto que cresce para cima? Né? Estou dos lados. Muito bem. Vamos ver? Vem. Isso. Faz. 2, aí. Embora. 3, isso. Faz. 4. Aí. 5. Vem. 6. E... 7. Força, força, força. 8. Vem, vem. Aí. Deu. Para lá. Bora. Isso. Vamos ver. E... 1. 1. Vem. 2. 3. Vai. 4. Perfeito. Vem, vem. 5. Embora. Vem. Isso. 6. 6. 7. Faz. 8. Você. Você. Vem. 9. Última. E aperta e fica. Beleza. Gostosinho. Está gostoso o treininho, não é? Muito bom. Que merda. Pegou, né? Só mais uma. Última. Pode? Pode? Vem. 2. 1, 2, e 3, faz, 4, e 5, vem, 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 6, forte, 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 7, mais, 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 8, isso, você, 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 9, última, e vem, 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 muito bom, vai lá, vai lá, vai lá, aí, 1, pensa, olha a vascularização, dá para ver aí, 2, tem sangue no local aqui, vem, vem, olha, 3, faz, 4, isso, 5, você, e 6, vai embora, vai embora, vai, 7, e 2, só você, só você, última, isso, segura aí, larga, muito bem, pegou ou não? Olha aí, mostra aí, mostra o tríceps, como você costuma causar, quero ver, você alcança, vai, quero ver, vai, nossa, que flexibilidade, olha, olha o que tem de, olha o pump, né, que deu aqui, muito bom, excelente, sequência finalizada, vai, continuando a sequência, rosca simultânea, 45 graus, super sério com kickbacks bilateral, isso, vem, 2, aí, como se fosse uma barra, vai, 3, alonga, 4, isso, vem pouco com o cotovelo à frente, 5, embora, vem, 6, aí, alonga, 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 vai, 7, olha a barra, está dobrando a barra, ó, 8, desce, faz, 9, última, beleza, 10, aí, kickbacks, por favor, fica na posição da remada curvada, joga o cotovelo lá para cima, abaixa mais, faz, pode jogar, vai, está apoiado, vai, 2, contrai, 3, mais, 4, forte, 5, 6, 7, 8, 2, última, beleza, porque você apoia o titulo no braço, faz toda a diferença, né, você não consegue pendular, não é verdade? Então, essa é a combinação, sozinho, você, não, até dá, mas você tem que ter muita estabilização aqui, ou até, já vi gente fazendo, apoiando a cabeça aqui, ó, ó, certo? É outro jeito de fazer, mesmo assim, não garante que o braço não balance, né? Essa altura do campeonato, isso, vamos ver? Tá bom, tá bom o peso, né? Tá, vai lá, isso, faz, aí, 2, perfeito, mantém, 3, não é porque a série é dinâmica que a gente tem que fazer rápido, né, vai, 4, execução normal, isso que é o difícil de manter, vem, 5, ó, barra, como se fosse uma barra, não vira a mão, não vira a mão, vai, vai, 6, e, vai embora, vai embora, 7, é o comando errado, dá o comando agora, vai, isso, olha lá como sobe, 8, 2, arranca, isso, última, e, vai, solta, aí, vai, está rindo de você mesmo, né, vai, ixi, meu, que bexame, nossa, atleta campeão, aí, um clássico, abaixa mais, aí, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 2, 9, olha que momento bom para a gente discutir o preço da consultoria, aquela mensalidade da academia, você não acha que é o momento ideal, esse, olha que momento bom. pegou, né, isso, muito bem, só mais uma, tá, isso, dá para puxar um duplo bíceps para a câmera aí, imagina, nem precisa, né, olha o pump, nossa, isso, deu tanto para você não estava nem conseguindo coçar a cabeça aqui, né, de tanto, pump que deu, muito bom, bom, se tivesse um cabo próximo, esse kickback poderia ser substituído por um tríceps invertido, não é, a última, vamos lá, coragem, vamos ver, isso, 2, vem, 3 mais, 4, isso, 5, 5, embora, vem, vem, 6, 7, 8, 2, vem, vem, última, arranca, arranca fora, aí, parabéns, kickbacks, isso, vai lá, vai lá, vai lá, eu vou direto aqui, tá, depois, vai, e 1, 1, embora, 2, 3, faz, 4, mais, 6, 7, 2, última, isso, parabéns, toma uma aguinha, eu falei que eu vou direto agora, porque eu vou finalizar o treino com um exercício unilateral isolado para o bíceps e um exercício unilateral isolado para o tríceps, tá, então, para finalizar essa sequência, nós vamos fazer rosca concentrada non-stop e depois a gente vai para um tríceps francês unilateral non-stop também, tá bom? Esperar ali se recompor, você já pode vir para cá, eu acho que 13 para concentrar é um pouco demais, não é? 11, pode ser, já tá na mão, vai lá, faz naquela parte do banco reto ali, ó, de frente para lá, por favor, deixa a mão apoiada no joelho, a mão esquerda, isso, aí lembra que a origem do bíceps está dentro do ombro, a contração é para dentro, na direção do outro joelho, isso, pesou? Solta, solta, meio mal, vai, tá, leve um tiro, ó, apoia o tríceps, mais para baixo, faz na direção do outro joelho, vai, alá, vem, aqui você tem que sentir, ó, o ventre muscular, 2, vem, 3, isso, 4, vai, vai, 5, vem, 6, está exaurido, né? Vai, 7, mais, mais, 2, última, usualmente você faz concentrada com quanto? 14, então vai, fazendo com 8, vai, na direção do outro joelho, vai embora, força, vem, 2, e aí, esse braço despencou um pouco, hein, tá, por isso eu consegui completar com mais facilidade, vai lá, não stop, vai aumentar, não? Não, né, vai, 2, esmaga em cima, 3, isso, desce lento, não vai ficar fácil, 4, 5, você, 6, forte, forte, 7, sobe, 2, 2, última, última, aí, trocou, vem, 1, não abre a contração, vai no outro joelho, 2, vai, vai, 3, mais, isso, 4, você, vem, 5, força, e, 6, bora, 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 faz, 7, agora sim, 2, última, e, deu, aí, troca, vai, 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 acabou, bora, bora, 2, aperta em cima, 3, força, força, 4, vai mais, e 5, vem, 6, você, 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 7, sobe, sobe, 2, última, vem, vem, aí, troca, vai, bora, e, 1, vem, 2, isso, 3, mais, 4, sobe, vai, sobe, vai, 5, embora, e, 6, força, 7, mais, 2, última, e, deu, foi, respira, Eu acho que pro francês eu vou continuar nessa carga, hein, não é? Vamos ver, vai, apoia aqui, eu vou te apoiar, isso, vem, ó, 1, você tem que apertar o tríceps em todos aqui, 2, 3, 4, aí, percebeu? Aperto, 5, vai, 6, tá despencando, isso, 7, vem, 8, 2, 9, troca, o peso é esse? Tá muito leve não, né? Vai, vem, 1, isso, 2, 3, 4, vem, 5 mais, e, 6, faz, 7, 8, vem, 9, última, troca, troca, vai, meio, 2, vai, 3, bora, mais, 4, forte, forte, 5, e, e, 6, e, 7, vem, 8, faz, 7, vem, 8, faz, 9, e, ó, aí, bora, 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 vem, 1, 2, vem, 3, mais, 4, 4, isso, 5, bora, bora, gulgar, vai, 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 6, vem, vem, 7, isso, 8, 2, última, excelente, excelente, Um abraço, acabou a brincadeira, vai, vamos ver, vamos ver, um, dois, mais, isso, três, você, quatro, aí, força, força, seis, mais, 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 sete, e oito, duas, última, só você, e eu, você, vem. Isso, um, dois, vai, amigão, três, quatro, cinco, seis, sete, concentra, oito, duas, última, fica sentado mesmo, curta mais musculoso, de frente do espelho, esquece a câmera, aí, sentado mesmo, vai. Vai, vai, quero ver, nossa, excelente, nossa, muito bom, parabéns. Canal Black School, treino bíceps e tríceps, ô Silvio, você acha que foi bom esse treino, Silvio? Olha só, foi muito bom, tá conseguindo, tá sem respirar? Como foi esse treino, Silvio? Olha só, não dá. Tá conseguindo? Tá conseguindo nem falar? Que delícia, muito bem, obrigado, valeu. No feelings, just results.